Para a nossa meditação nesta manhã, dando sequência à exposição no livro de Abacuque, falando sobre o tema O Justo Vive pela Fé, convido você a abrir sua Bíblia no livro de Abacuque, capítulo 1, nós vamos ler do verso 5 ao verso 17. Abacuque, capítulo 1, do verso 5 ao verso 17. Nós vamos falar sobre o seguinte tema, vivendo pela fé no meio do caos, vivendo pela fé no meio do caos. Abacuque 1, do verso 5 ao 17, eu farei a leitura, os irmãos, por favor, acompanhem, diz assim a palavra do Senhor. Vê de entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer, são os seus cavaleiros que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência, o seu rosto suspira por seguir avante, eles reúnem os cativos como areia, eles escarnecem dos reis, os príncipes são objeto do seu riso, riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terra as tomam. Então, passam como passa o vento e seguem, fazem-se culpados estes cujo poder é o seu Deus. Vivendo pela fé no meio do caos. Todos nós passamos por momentos, se você ainda não passou, possivelmente passará, querendo desanimar você não, mas a palavra do Senhor mesmo nos diz que no mundo vamos passar por aflições. O próprio Senhor Jesus nos alerta sobre isso, mas devemos ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo e nele somos mais que vencedores, como Paulo assim diz também no capítulo 8 da Carta aos Romanos. Então, meus queridos, se você não passou, ainda passará por aquele momento em que você acha que está ruim. E aí você consegue ver depois, mais para frente, que pode piorar mais um pouquinho. Sabe? Aquela situação que você vê que não está legal, e aí você clama ao Senhor, e você pede, Senhor. Talvez você use até aquela expressão, né, do qual nós já vimos semana passada aqui com o nosso irmão Tiago, que o salmista também no Salmo 13 diz, até quando o Senhor vai continuar essa situação? Minhas forças estão indo embora. Está difícil. E aí você consegue depois ver, com o passar do tempo, que ainda não estava no seu limite máximo do sofrimento. Esse era o pensamento do profeta. Eu imagino que ele estava achando que estava ruim, porque ele estava aclamando ao Senhor e Deus, em silêncio, não respondia. Senhor, até quando vai essa situação? Olha o que está acontecendo, Senhor. E ele estava, assim, espantado, porque Deus não respondia. E angustiado, porque Deus não respondia. Aí Deus responde. Bom, agora Deus vai responder. Então, se Deus está respondendo, agora a coisa vai melhorar. Aí as palavras do Senhor são para mais desespero. Aí o profeta, eu quase coloquei esse título na minha mensagem, não há nada tão ruim que não possa piorar, porque tem muito a ver realmente com a situação, com a resposta de Deus a Abacuque. Ele achava que o silêncio de Deus estava ruim. Mas quando Deus respondeu, a situação parece que piorou mesmo. Temos, queridos, aqui dois blocos. dois blocos, um do verso 5 ao verso 11 e depois o outro do verso 12 até o verso 17. No primeiro bloco, a gente vê um relato da resposta de Deus àquela primeira queixa, do verso 1 ao verso 4, do que nós ouvimos semana passada, no domingo passado. Aquela primeira queixa. observando, e aqui Deus, dentro desse primeiro bloco, ele vai mostrar a sua soberania e ele vai fazer também uma descrição de como eram os caldeus. Isso que eu fico imaginando como que deve ter sido ao coração do profeta. No segundo bloco, do verso 12 ao verso 17, nós temos aqui um outro relato. Um relato do profeta agora, diante da resposta que o Senhor dá, mostrando que entende a soberania de Deus, mas não está conseguindo entender como conciliar a soberania de Deus e o agir de Deus de uma certa forma. Então, meus queridos, nós vamos observar aqui que ele vai também apresentar outras queixas que serão respondidas ao longo do livro. Nós não vamos entrar porque, como é uma exposição aqui sequencial, então, domingo que vem, vocês vão esperar as cenas do próximo sermão. Então, nós vamos observar aqui, esse primeiro bloco agora, alguns versículos aqui que vai nos mostrar algumas lições preciosas dentro deste livro. Coisas que, mesmo que a gente não passe pelas mesmas coisas do profeta, é claro que não passamos, pelo menos não temos nenhuma pretensão de passar e não há nenhum aviso de que vamos passar por uma situação como essa do profeta, mas nós temos também as nossas lutas. Nós temos aqueles momentos que procuramos a resposta de Deus e, às vezes, a resposta de Deus não vem da maneira como nós esperávamos. e como nós fazemos quando isso acontece? Nos entregamos ao desespero ou confiamos na soberania de Deus? Nós temos também os nossos momentos difíceis, momentos de tempestade, mas mesmo diante de todo o caos que pode acontecer na minha e na sua vida, precisamos viver pela fé, ainda que seja no meio do caos. Verso de número 5 e a parte do início do versículo 6, o início do versículo 6, mostra, queridos, a soberania do Senhor. Observe aqui comigo, você com a sua Bíblia aberta aí, lendo aqui mais uma vez, vede entre as nações, o Senhor reina sobre todas as nações. O poderio do Senhor é universal, não é somente sobre uma nação, não é somente sobre a nação de Judá, é sobre todas as nações. Deus reina. E ele continua, olhai, maravilhai-vos e desfanecei. Por que de maravilhai-vos? Por conta da situação, o poderio militar dos caldeus ainda não tinha chegado no seu ápice. Alguns estudiosos acreditam que a mensagem de Abacuque, como nós ouvimos até semana passada também, um relato mais histórico ali também, tem acontecido depois, claro, deles terem tomado a Síria, o poder de ter derrotado os assírios, mas antes da batalha contra os egípcios, na batalha de Carquemes. Então, eles estavam ainda crescendo o seu poder, mas ainda não tinham chegado no ápice. Por isso, Deus fala agora, olhem, se maravilhem, porque a situação aí, eles estão crescendo o seu poder e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Aqui, queridos, nós vemos três coisas. Primeiro, quem realiza? Deus fala, eu realizo. Eu realizo. É o Senhor quem está realizando. É o Senhor quem está, como diz o início do verso 6, pois eis que suscito os caldeus. Eu que levanto os caldeus. Eu é que estou fazendo essas coisas. Muitas vezes nós atribuímos determinadas coisas, principalmente quando nós passamos por lutas, ah, porque Satanás está furioso contra nós, por causa disso, 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 disso. Cuidado para você não atribuir tudo a Satanás. Claro que eu não estou fazendo aqui a vez de advogado dele, não, pelo amor de Deus. Não é isso, não. Mas, lembre-se que é Deus quem é soberano sobre todas as coisas. Ainda que seja Satanás fazendo alguma coisa para oprimir a mim ou a você, ele não faz nada se não for com a permissão de Deus, porque Deus é soberano, não Satanás. Então, quando nós passamos por determinadas coisas, não passamos porque, ah, porque aconteceu isso, ah, porque Satanás está furioso, ah, por causa disso ou de outra situação. Deus é soberano sobre todas as coisas, sobre tudo, sobre todos, sobre o reino celestial, sobre os reinos dessa terra. Deus é soberano, é ele quem efetua tanto querer quanto realizar. Então, lembre-se disso. Deus é quem está realizando. Segundo, ele avisa quando ele realiza. E ele fala, eis que, porque realizo em vossos dias. Ele está avisando ao profeta que o que está para acontecer ali, o que o profeta está clamando, está se queixando, ainda vai acontecer mais coisas dentro da geração dele ainda. Não vai ser para outra geração, é dentro daquela geração mesmo. Naqueles dias, naqueles instantes, naqueles momentos, naquela época. Então, Deus avisa aqui quando vai acontecer e o que ele vai fazer. E aí ele diz, obra tal. O que ele vai realizar? Obra tal que vós não crereis quando vos for contada. A situação é tão drástica, é tão dramática, é tão complicada, que somente aqueles que realmente vivem pela fé, suportarão e não sucumbirão à incredulidade. Somente aqueles realmente que confiam no Senhor, confiam na soberania do Senhor, ou que a Bíblia também diz que são os remanescentes fiel, ou o remanescente fiel, é que realmente não vai sucumbir à incredulidade, mas vai continuar confiando na soberania do Senhor. Meus queridos, a situação era dramática, porque observem o que o Senhor diz sobre os caldeus. Do verso 6 até o verso de número 10, ele vai fazer uma descrição. Deus vai mostrar para Abacuque como eram os caldeus, como eles faziam. E aqui é uma coisa complicada. Olha o verso de número 6 quando diz, Pois eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Deus está dizendo que onde os caldeus passam, eles deixavam um rastro de morte e destruição. Eles não tinham misericórdia, eles não tinham compaixão. Eles simplesmente passavam e destruíam. Essa era a marca deles. Era assim que eles tinham feito com a Assíria, era assim que eles estavam fazendo a caminho de outras batalhas, foi assim que eles fizeram com os egípcios, depois da batalha de Carquemes. Foi assim que eles também assolaram o povo de Judá. Mais para frente um pouquinho. A marca deles é que eles eram amargos e impetuosos. Eram cruéis. Cruéis a tal ponto do próprio Senhor falar deles assim no verso 7. Eles são pavorosos e terríveis. E criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Não respeitavam ninguém. Não respeitavam nenhum direito. Sabe aquela situação da bandeira branca? Se alguém levantar a bandeira branca, até mesmo nas guerras de hoje, tem os seus códigos de conduta. Pode matar à vontade, mas se alguém levantar uma bandeirinha branca, você tem que esperar. Calma um pouquinho, quem está levantando uma bandeira branca, é sinal de paz. Vamos ver. Vamos negociar. Não tinha isso com eles. Não tinha bandeirinha branca. Não tinha... Ah, não, mas até as crianças. Até as crianças. Até as grávidas. Eles passavam a fio de espada. Até os idosos. Não tinha quem eles respeitassem. Eram arrogantes. Eles se colocavam acima de qualquer lei. Eles se colocavam acima de qualquer critério. E o critério que eles usavam era a sua crueldade. Abusavam das mulheres. Matavam quem estava pela frente. Não importa a idade. Essa era a marca dos babilônios, dos caldeus. Mas o Senhor continua falando sobre eles. E o verso 8 diz. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos. Mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. Mais ferozes do que os lobos ao anoitecer são os seus cavaleiros que se espalham por toda a terra. Por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe. Voam como águia que se precipita a devorar. Eram arrogantes ao tal ponto de achar que eles dominariam o mundo. Pelo menos o mundo habitado que eles conheciam. Queriam conquistar, conquistar e continuar conquistando. Não respeitando ninguém. Passando por cima de qualquer coisa. E aqui a comparação que Deus faz mostrando ao profeta desses caldeus. É de animais. Animais ferozes. Primeiro, o leopardo. Fala que o poderio militar da Babilônia crescia tão rápido como a velocidade de um leopardo. E tão voraz quanto. Fala que os caldeus buscavam devorar as suas presas como um lobo faminto. Um lobo que passou o seu dia todinho ali à espreita porque era difícil para ele caçar. Mas agora à noite, na escuridão da noite, faminto, cheio de fome, ele saía para caçar. Usando a sua boa audição, usando a sua visão noturna. E era eficaz dentro da sua caça. Ele usa a figura da águia. Que sobrevoa a sua presa. E a não ser que ela veja a sua sombra, ela ataca por cima sem a presa perceber. Quando viu, já está nas suas garras. Assim era a nação dos caldeus. Assim era o seu ataque. Poderoso, feroz, veloz. Crescendo, 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 se espalhando. Derrotando, matando, destruindo. Em resumo, Judá não tinha a menor chance. Era isso que Deus estava falando para o profeta. Judá não tem chance. Por isso eu falei. Não há nada tão ruim que não possa piorar. Se ele estava desesperado porque Deus não falava nada. Agora quando Deus falou, ele falou assim. Era melhor ter ficado em silêncio, Senhor. Estava melhor antes. Mas há um consolo aqui, queridos. Há um grande consolo. Observe o verso de número 11. Então passam, como passa o vento. E seguem, fazem-se culpados, estes cujo poder é o seu Deus. É claro que essa nação era politeísta. Tinha os seus deuses. Mas o Senhor levanta algo aqui interessante. O Deus principal do coração dos caldeus. Era o seu próprio poder. Eles confiavam em si mesmos de uma maneira tão grande. Que eles estavam convictos que eles tinham. Que eles eram todo poderoso. Que eles eram a própria divindade. E este versículo, queridos, revela que os olhos do Senhor não estão fechados. Este versículo revela que a mão do Senhor não está encolhida para fazer justiça. E Deus manifestaria a sua justiça sobre os caldeus. Deus estava suscitando aquela nação para disciplinar o seu povo. Deus estava levantando aquela nação para não destruir o seu povo, mas para restaurar o seu povo. Ainda que o profeta não estivesse entendendo 100% essa situação. Mas aqueles que também foram levantados para disciplinar o seu povo, chegaria o momento em que também sofreriam a justiça de Deus. Abacuque foi contemporâneo do profeta Jeremias. E assim como Jeremias viu a desolação do povo, viu toda aquela destruição. Jeremias também falou sobre essa situação. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Lamentações capítulo 3. Nós vamos, eu peço os irmãos para acompanhar a leitura do verso 34 até o 36. E depois eu lerei o verso 64 ao verso 66. E observe o que o profeta diz aqui nas suas Lamentações. Pisar debaixo dos pés a todos os presos da terra, era isso que os caldeus estavam fazendo. Perverter o direito do homem perante o Altíssimo, era isso que os caldeus estavam fazendo. Subverter o homem no seu pleito, não o veria o Senhor? Será que o Senhor está com seus olhos fechados para ver toda essa situação? Não, não estava. E aí o verso 64 a 66, o profeta diz da seguinte maneira. Jeremias entendeu dentro das suas Lamentações que aqueles que estavam mortos, oprimindo o povo de Deus, chegaria um momento em que eles também sofreriam a justiça de Deus. Assim como foram levantados, assim também seriam destruídos. Não foi a primeira vez que Deus usou uma outra nação para poder fazer isso. Se você ler o livro de Juízes, você vai ver isso o tempo todo. Os filhos de Deus se afastavam do Senhor. Deus levantava os amonitas. Ficava um tempo. Aparecia um rei, um juiz, perdão. Deus levantava alguém para livrar o seu povo. Passava o momento de paz enquanto aquele juiz julgava o povo. Aquele juiz morria. Logo o povo já se desviava dos caminhos do Senhor. Deus levantava, seja os filisteus, os moabitas ou outra nação, para, de novo, disciplinar seu povo. Não era diferente aqui. Talvez a crueldade que os caldeus exerciam fosse maior do que talvez outras coisas dentro da história do povo de Israel. Mas Deus sempre fez, ou levantou, ou usou desse método para disciplinar o seu povo. Mas todas as vezes que ele fazia isso, ele dava a paga também a esta nação. Ele também disciplinava esta nação pelo que fez ao seu povo escolhido. Meus queridos, Deus fará justiça. Ele fez justiça. Ele faz justiça. Ele fará justiça. Esse é o alento que o profeta recebe do Senhor. Olha, vocês vão sofrer. Vai sofrer bastante. Mas os meus olhos não estão fechados. A minha mão não está encolhida. Chegaram ao momento em que esta nação que está oprimindo vocês, receberá o que eles merecem. Receberá a justiça de Deus. Receberá a ira. A paga por todo o mal que fez contra o povo escolhido. Assim também, queridos, é nos nossos dias. Independente do sofrimento que você passar. Não por uma questão de perseguição, como era a situação ali. Mas qualquer outro tipo de situação que você passar. Entenda que Deus não está com as suas mãos encolhidas. Deus não perdeu o seu poder e nem a sua soberania. E nunca perderá. Se você está passando por momentos difíceis, entenda que o Senhor é soberano sobre isso também. E há algo que você pode tirar de gratidão, de adoração ao Senhor, ainda que seja no meio do caos. Ainda que seja no meio do deserto. E entenda. Esse momento vai passar. Quanto tempo vai durar? Não sabemos. O sofrimento do povo de Israel, nós bem sabemos que foram 70 anos. O nosso pode ser algumas semanas, meses, talvez anos. Mas é certo que toda essa situação um dia acabará. Um dia vai acabar. Tem prazo de validade. O que nós devemos fazer? Continuar firmes. Confiando na soberania do Senhor. O Deus justo. O Deus verdadeiro. O Deus fiel à sua palavra. Chegamos no segundo bloco. E nesse segundo bloco, nós vemos Abacuque tendo um nó no seu cérebro. Está dando um nó aqui na minha mente, Senhor. Porque está difícil de compreender determinadas coisas. Reverendo Hernandes de Aslopes diz que havia uma batalha na cabeça do profeta Abacuque. No sentido de... Sobre o ser de Deus e a obra de Deus. A santidade de Deus e a providência de Deus. Como é que funciona essa situação? Deus é tão santo. Observe o que ele diz no verso 12. Não és tu desde a eternidade? Ó Senhor, meu Deus. Ó meu santo. Ele conhece. Ele sabe que Deus é santo. Ele sabe que Deus é eterno. Ele sabe que Deus é soberano. Ele nunca negou isso. E nunca negará isso. E o que ele está querendo entender é como é que... O ser de Deus, o caráter de Deus, que é santo, é puro. Pode usar essa situação de uma nação perversa para castigar o seu povo. Ele não está conseguindo juntar essas coisas. O ser de Deus é a obra de Deus. A santidade de Deus é a providência de Deus. Ele não nega que o povo deveria ser castigado. Ele sabe que o povo deve ser castigado. Ele sabia que isso aconteceria. Porque isso já tinha se profetizado antes. O que ele não consegue entender é como Deus age. A providência de Deus quanto à disciplina. Ele mesmo fala isso aqui no verso 12 ainda. Depois de ele reconhecer aqui a eternidade, a santidade de Deus. Ele fala, não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo puseste aquele povo. Tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Ele sabe por que esse povo está sendo levantado. Ele não nega isso. Ele também não nega que o povo não deve ser disciplinado. Ele só não está conseguindo entender o método da disciplina. Meus queridos, uma coisa é certa. O profeta, mesmo diante de toda essa situação, ele tem o sustento da sua fé no caráter de Deus. É por isso que ele tem a certeza de que aquele ali não é o fim. Por isso, depois que ele faz essa pergunta, não és tu desde a eternidade? Ó Senhor, meu Deus, ó meu Santo. Ele faz uma afirmação, não morreremos. E por que ele tem tanta certeza de que, assim como aquele povo que vinha, destruía, matava, não faria a mesma coisa com o Judá, com o povo escolhido de Deus? Porque ele cria na soberania de Deus. Porque ele sabia o Deus que ele servia e a da fidelidade de Deus. Havia um pacto de Deus com o seu povo e Deus cumpriria o seu pacto. Mas o profeta não consegue entender como Deus, com seus atributos perfeitos, pode permitir que uma nação perversa assole um povo mais justo. E aí entra uma situação complicada. Por quê? O problema aqui, claro que não está em Deus. E sim na visão do profeta. Como assim? Aquela nação merecia o castigo. Eles tinham feito coisas abomináveis diante do Senhor. Principalmente no reinado de Manassés. Coisas que desagradaram o Senhor, que viveu como as nações pagãs ao seu redor. Fizeram as coisas do jeito que as outras nações faziam. A ponto do próprio Manassés, como nós ouvimos aqui através do nosso irmão Tiago, entregar seus filhos ou sacrificar os seus filhos aos deuses pagãos. Meus queridos, Aquela nação não era tão justa quanto ele pensava. É claro que ele possivelmente está pensando naquelas pessoas que não se dobraram, que não se curvaram a outros deuses, que não adoraram outros deuses, mesmo diante de toda aquela situação, mesmo diante de reis maus, que fizeram mal o que era diante do Senhor, que idolatravam, que fizeram tudo o que o Senhor tinha dito para não fazer. É claro que ele está vendo esses remanescentes fiéis. Assim como aconteceu em toda a história, sempre tinha aqueles que o Senhor preservava. Mas a nação sofreria, porque boa parte dela, se não a maioria, fez o que era mal perante o Senhor. E a estes, como nós vamos ver depois no capítulo 2, dando spoiler aqui do próximo sermão, a este, a afirmação do Senhor é, a este, ele vai viver pela fé. Este é o tema das nossas exposições. Não se preocupe com aqueles que são justos, Abacuque, porque este vai viver pela fé, mas o soberbo, esse vai sofrer a disciplina do Senhor. Ainda que o justo sofra também, mas ele não será destruído. Ainda que o justo sofra também, vendo toda a assolação, mas ele não morrerá. Eu conheço quais são os meus. Eu vou os proteger. Essa é a resposta que depois nós vamos ver, mais detalhadamente, no capítulo 2. Mas aqui, o profeta ainda está nessa situação, ainda está nessa dúvida na sua mente, como pode o Deus Santo permitir uma situação dessa? dos versos 14 ao verso 17, do verso 14 ao verso 17, o profeta, implicitamente, se queixa de Deus, falando, mostrando, antes, aquele que ele chama de rocha, que era uma expressão usada, justamente, para, mostrar a proteção de Deus, sobre o seu povo, agora, olha, observe o que ele diz, verso 14 em diante, por que fazes os homens, como os peixes do mar, como os répteis, que não tem quem os governe, parece que Deus, abandonou, deixou a sua própria sorte, não está mais governando, como deveria governar, a rocha, aquele que é a nossa proteção, desproteger o seu povo, aí o verso 15 diz, a todos levanta, o inimigo com o anzol, pesca-os de arrastão, e os ajuntam, na sua rede, varredoura, por isso, ele se alegra, e se regozija, ele usa aqui a figura, como se, estivesse passando aqui, um arrastão, e carregando todo mundo, e levando todo mundo, na sua rede, cativa, é isso que o povo fazia, era isso que o povo sofreria, os caldeiros faziam, e o povo de Deus sofreria, por isso, oferece sacrifício, a sua rede, e queima incenso, a sua varredoura, porque por elas, enriqueceu a sua porção, e tem gordura, a sua comida, acaso, continuará por isso, esvaziando, a sua rede, e matando, sem piedade, os povos, o profeta, ainda se queixa, ainda não consegue entender, como poderia, aquela nação, tão perversa, ser levantada, por um Deus santo, para disciplinar, o seu povo, sabe aquela situação, de que as vezes você, quando criança, ou quando adolescente, não sei, vou usar mais a expressão, criança mesmo, seu pai, ou sua mãe, falava, olha, não faça isso, porque se você fizer, você vai sofrer um castigo, e aí você ir lá, fazia, mas aí você esperava, um tipo de castigo, e o castigo, vinha de uma maneira, diferente, digamos assim, você esperava, que seu pai, ou sua mãe, ia pegar, o seu cinto, te dar umas duas, três correadas, para te corrigir, e pronto, você já ia esperando, e preparando a perna, para isso, aí chega o seu pai, a sua mãe, e fala assim, não, não é isso que eu vou fazer, não, eu vou pegar os seus brinquedos, e vou doar para os seus amigos, e você, sabe que os seus amigos, né, fazem um monte de coisa, desobedecem seus pais também, e fazem, e xingam, e fazem um monte de outras coisas, e você fala, mas eles, são, são mais injustos, são mais injustos, do que eu, eu só, eu só fiz isso dessa vez, eles fazem isso o tempo todo, era assim, que o profeta, estava se sentindo, claro que, não na mesma proporção, longe disso, mas é como se, Deus entregasse, um povo, que na visão dele, era um povo mais justo, e ele não estava totalmente errado, porque, realmente, havia pessoas ali, que ainda, serviam o Senhor fielmente, ou buscavam servir o Senhor fielmente, mas a nação, como um todo, era má, e estava fazendo, o que era mal, diante do Senhor, por isso, não era tão justo assim, porque, porque quando, o, o, o crente, vou usar essa expressão aqui agora, quando o crente, faz algo, contra o Senhor, ele se torna, pior do que o injusto, porque o injusto, já faz aquilo que é natural para ele, porque o ímpio, faz aquilo, que é natural para ele, pecar, mas nós que sabemos, o que Deus quer, nós que devemos conhecer, a vontade de Deus, sabemos, como Deus gosta de ser agradado, quer ser agradado, e fazemos o contrário, nos tornamos pior, do que o injusto, nos tornamos pior, do que o ímpio, e é por isso, que Deus, estava ali, agora, levantando aquela nação, para castigar o seu povo, estava entregando, toda aquela, todas aquelas riquezas, desde o tempo de Salomão, toda aquela, aquele, aquela pompa, aquele status, que eles tinham, estava saindo, caindo tudo por terra, por causa da malignidade, do coração do povo, que conhecia, a lei do Senhor, conhecia, as obras do Senhor, a história, daquilo que Deus, tinha feito, por meio, para eles, e mesmo assim, desobedeceram, terrivelmente, ao Senhor, meus queridos, o que será, que nós temos feito, o que será, que, como será, que nós temos, buscado, servir ao Senhor, o povo, foi alertado, várias vezes, e Deus, na sua, longa animidade, foi dando, oportunidades, foi levantando, pessoas, que, frequentemente, restauravam, o povo, o povo, começou a sucumbir, ainda no tempo, de Salomão, quando ele, envolvido, com as suas, mulheres, pagãs, estrangeiras, começou a adorar, outros deuses, depois, veio Roboão, Abias, reis maus, diante do Senhor, mas, aí, o Senhor, levantou, Asa, levantou, Josafá, reis que fizeram, o que era, bom, diante do Senhor, mas, o povo, não aprendeu, e depois, vieram, outros reis maus, como, Georão, como, Joás, que, no seu tempo, foi, o sacerdote, Zacarias, foi morto, mas, aí, Deus, foi, levantou, Ezequias, para poder, de novo, levantar o povo, fez-se uma restauração, maravilhosa, mas, o povo, não aprendeu, veio o Manassés, e fez pior, do que qualquer outro, Deus, antes dele, Deus, levanta Josias, que já tinha sido profetizado, 300 anos antes, para restaurar o povo, mas, o povo, de novo, não aprendeu, meus queridos, a história, nossa, não é diferente, nós, ouvimos, domingo, pós-domingo, quarta, pós-quarta, sobre a palavra, do Senhor, dizemos, que aprendemos, mas, parece que, quando saímos, dali, daquela porta, para fora, todo o sermão, ficou perdido, toda a lição, ficou perdida, e você acha, que, você pode viver, do seu jeito, você acha, que o jeito, que você vive, agrada o Senhor, sendo levado, pela sua própria vida, não é assim, através, do povo, do Senhor, nós vemos, o alerta, de Deus, e é o alerta, para hoje, arrependa-se, dos seus pecados, creia, no Senhor Jesus, porque, ele é a sua esperança, ele é a nossa esperança, ele é a nossa salvação, há algumas lições, queridos, que eu gostaria, de compartilhar, com os irmãos, primeiro, é que, quando nós olhamos, para esse texto, nós temos a tendência, de observarmos, duas extremidades, uma, de, olhar, para o que o profeta, fez, e começarmos, a murmurar também, ainda que o, que o profeta, aqui não tenha murmurado, mas você, pode achar, que ele estava murmurando, e começar a murmurar, ele não estava murmurando, esse não é o caminho, segundo, você achar, que o profeta, fala assim, como que o profeta, pode ser tão desrespeitoso, para com Deus, dessa maneira, parece até que está acusando, Deus de alguma coisa, entenda que o profeta, aqui está fazendo queixas, não de Deus, mas para Deus, isso foi falado, domingo passado, eu reforço aqui isso, porque é justamente isso, dúvidas queridos, vão aparecer, na minha e na sua mente, dúvidas apareceram, ao último profeta, podemos assim dizer, na versão do antigo testamento, que foi João Batista, preso, sofrendo ali, naquela prisão, observando o que Deus, o que o Senhor Jesus, estava fazendo, ele manda dois discípulos, perguntar, é tu mesmo, que a gente precisa, que a gente estava esperando, ou a gente vai aguardar, outro, e a resposta do Senhor Jesus, foi de acordo também, com profecia, vai lá e avisa para João, o que vocês estão vendo aqui, os cegos estão enxergando, os coxos estão andando, os mudos estão falando, os demônios estão sendo expelidos, aos pobres está sendo pregado o evangelho, vai lá, avisa ele, e aquilo trouxe paz, ao coração de João Batista, aqui, da mesma maneira, o profeta, diante de todo aquele sofrimento, vem dúvidas, dúvidas, nem sempre, é incredulidade, dúvidas e incredulidade, são duas coisas diferentes, ainda que uma leve a outra, possa levar a outra, mas não são, não é a mesma coisa, e essas dúvidas, fez com que ele, se queixasse, para Deus, para que ele pudesse entender, por que que toda aquela situação, estava acontecendo ainda, que ele soubesse, que o povo, seria disciplinado, então, meu querido irmão, minha querida irmã, se você tem dúvidas, busque o Senhor, não deixe que essa dúvida, vire uma incredulidade, no seu coração, não deixe que essa dúvida, faça com que você procure, fontes, não confiáveis, que não é a palavra do Senhor, para que deixe você, mais em dúvida ainda, e leve você, a sucumbir, a incredulidade, Deus, em sua fidelidade, sempre aplicará, disciplina, ao seu povo infiel, ele fez isso, e ele continua fazendo, ele continua fazendo, queridos, porque lá em Hebreus, capítulo 12, ele vai chamar a atenção, e fala, eu disciplina, quantos amo, aqueles que eu amo, ele continua disciplinando, o seu povo, Deus, faz, isso, por causa da sua fidelidade, eu já falei isso, em uma outra ocasião, e eu repito aqui, nós as vezes, entendemos a fidelidade, do Senhor, só com coisa boa, sabe aquele negócio, não, Deus é fiel, quando você ouve, essa expressão, mas Deus é fiel, é porque você está, você está levando assim, Deus é fiel, ele vai me abençoar, geralmente, a ligação está com a bênção de Deus, Deus é fiel, queridos, Deus é fiel, quando ele diz, que vai disciplinar também, Deus é fiel, quando ele diz, que vai fazer, vai exercer, a sua soberania, na disciplina, porque ele é fiel, e se ele fizesse igual, muitas vezes, nós fazemos com os nossos filhos, não faz isso, senão, você vai ser castigado, e nunca castiga, Deus não faz assim, não, ainda que ele seja longânimo, e avise algumas vezes, mas ele faz, porque ele nos ama, então, se você, entende, queridos, que Deus é fiel, entenda também, a sua disciplina, quando ele exercer, sobre a sua vida, segunda coisa, Deus é soberano, e ele usa, quem ele quer, quando ele quer, e como ele quer, é porque ele é soberano, queridos, que nós precisamos, entender isso, e ainda que não compreendamos, a maneira como ele age, entendamos, que ele é Deus, e se nós, conhecermos a palavra dele, nós vamos, entender também, a maneira como ele age, terceiro, não ache, que Deus se esqueceu de você, mas vai chegar o momento, em que, ele vai, usar a sua misericórdia, quando nós estamos passando, por um momento de sofrimento, a tendência, é de acharmos, que, o Senhor, virou o seu rosto, de nós, não, ele vê, todas as coisas, ele conhece, todas as coisas, se estamos passando, por um momento, difícil, é porque, precisamos passar, para fortalecer, a nossa fé, para a nossa, restauração, para entendermos, a soberania de Deus, ou qualquer outro motivo, mas, não, entenda, da maneira, como se Deus, estivesse esquecido, de você, porque ele não esquece, os seus filhos, Ele fala, para o profeta Isaías, que, ainda que uma mãe, pudesse, abandonar, ou se esquecer, do seu filho, que ainda mama, ele não, esqueceria, do seu povo, então, entenda isso, no momento, de sofrimento, não dê lugar, a dúvidas, quanto ao cuidado, de Deus, quarto, a nossa esperança, queridos, não vem daquilo, que os nossos olhos, contemplam, mas, ela vem do Senhor, aquele que é santo, aquele que é eterno, aquele que é fiel, não coloque, a sua esperança, em poder, militar, não coloque, a sua esperança, na ciência, não coloque, a sua esperança, nos seus recursos, ainda que sejam, bênçãos do Senhor, poder militar, foi levantado, para poder, proteger o país, a ciência, a serviço, da nação, ou das nações, providenciando, medicamentos, providenciando, instrumentos, para, para beneficiar, a população, a ciência, está aí para isso, mas são recursos, são meios, que Deus usa, para abençoar, e na nossa confiança, não pode estar, nesses recursos, nem nesses meios, mas no Deus, todo poderoso, Deus eterno, santo, e fiel, quinto, a disciplina do Senhor, é para a restauração, e não para a destruição, ainda que sejamos moídos, mas, é para a restauração, tem um cântico, antigo, que diz assim, eu quero ser, Senhor amado, como um vaso, nas mãos, do oleiro, quebra minha vida, e me faça, de novo, eu quero ser, eu quero ser, um vaso novo, para você ser restaurado, às vezes, é preciso ser quebrado, às vezes, a gente quer passar, pela restauração, sem passar, por esse, por essa fase, do quebrantamento, não tem como, e às vezes, para quebrantar, o meu e o seu coração, orgulhoso, Deus age, de maneiras, que nos deixa moídos mesmo, então, quando você passar, por esses momentos, lembre-se, que é para a sua restauração, e não, para a sua destruição, Deus quer o seu bem, e não o seu mal, foi esse o aviso, que ele deu ao povo, quando você vai lá, no capítulo 29, do profeta Jeremias, e diz, e a mensagem, de Deus ao povo, é assim, eu é que sei, que pensamentos, tem a vosso respeito, pensamentos de paz, e não de mal, para vos dar o fim, que desejais, mas vocês vão ter que passar, os 70 anos aí, mas vocês vão ter que passar, então, meus queridos, a disciplina do Senhor, é para a nossa restauração, Deus tem a resposta, para as nossas dúvidas, então, meus queridos, rasgue o seu coração, diante do Senhor, apresente diante dele, as suas súplicas, apresente diante dele, as suas dúvidas, apresente diante do Senhor, as suas queixas, e peça ao Senhor, que fortaleça, a sua fé, no ensino da sua palavra, e eu vou terminar aqui, usando a mesma expressão, que o nosso irmão Tiago, usou semana passada, calma, ainda não acabou, ainda não é o fim, temos outras lições, para aprender ainda, durante este livro, mas lembre-se, da soberania do Senhor, e sirva, e adore o Senhor, fique de pé, vamos orar nesse instante, Deus, mais uma vez, oramos a Ti, adoramos, o Senhor, que é soberano, todo poderoso, que faz, o que lhe apraz, segundo a sua boa, agradável, e perfeita vontade, Deus perfeito, Deus santo, Deus eterno, Deus fiel, a sua palavra, fiel, quando fala, que vai abençoar, fiel, quando fala, que vai disciplinar, Deus, tu és fiel, e nós louvamos, o Senhor, pela tua fidelidade, eu não conheço, Deus, o coração, dos meus irmãos, eu não sei, Deus, como cada um, que chegou, pode dizer, que esteja passando, por um momento, de bonança, está tudo bem, sua fé fortalecida, confiança, lá no alto, mas pode ser, que, algum irmão, ou irmã, esteja passando, por um momento, de oscilação, da fé, está com dúvidas, como o profeta, aqui também teve, talvez esteja, Deus, passando, por um momento, de disciplina, um momento, de restauração, ó Deus bendito, o Senhor sabe, o Senhor conhece, e o que nós pedimos, ao Senhor, é que o Senhor, esteja agindo, no coração, deste irmão, dessa irmã, mostrando, o teu cuidado, mostrando, a tua proteção, mostrando, que tu és, Deus providente, mostrando, ó Pai, que o Senhor, é o Deus, da vida dele, e que ele, não tem, do que se preocupar, porque é o Senhor, quem tem cuidado, em todo momento, Deus bendito, aqueles, ó Pai, que, estão, com a sua fé, neste momento, fortalecida, não deixe, ó Pai, que estes, venham, Deus, a confiar, em si mesmos, porque o nosso coração, é enganoso, e não deixe, ó Pai, com que estes irmãos, troquem o Senhor, por qualquer outro Deus, ainda que esse Deus, seja, ele mesmo, mas como a tua palavra, se nos alerta, ó Pai, aquele que está de pé, veja para que não caia, continue, Deus, sustentando-nos na fé, continue, Deus, nos fazendo viver, pela fé, ainda que passemos, por momentos de caos, essa é a oração, Deus, que nós fazemos, reconhecendo, a tua grandeza, a tua majestade, o teu poder, a tua glória, agora, e para todos sempre, em nome do Senhor Jesus, amém.